É, meus amigos, o futebol de vez em quando ele pode nos dar ótimas aulas de civilidade, viu? Pena que por essas bandas aqui a gente vê isso pouco, muito raramente. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, só avisando que eu tô por aqui mesmo e depois disso você faz o que você quiser. Olha só, Liverpool e Manchester United, um vareio de bola do Liverpool, 4x0, muita diferença, muita diferença. É outro quarto, outra sala, outra prateleira, outro patamar, outro nível, qualquer coisa que você quiser diferenciar. Eu, particularmente, não lembro de o United ter uma distância tão grande pro Liverpool assim. Hoje são quilômetros, quilômetros. Mas o destaque do jogo, pra mim, foi o minuto 7 do primeiro tempo. Uma lindíssima homenagem da torcida do Liverpool pra Cristiano Ronaldo. Um dos grandes ídolos da história do seu maior rival. Sim, a grande rivalidade do futebol inglês é United e Liverpool. Inclusive, Fred Caldeira, que é correspondente da TNT Sports, meu parceiro, que mora em Manchester, ele falou, ó, a grande preocupação do torcedor do Manchester não é o City ser campeão em inglês, é o Liverpool ser campeão em inglês. Então, assim, eles preferem que o City seja campeão do que o Liverpool. E eles ainda podem ter muita agonia aí, porque a final da Champions pode ser City e Liverpool. E, sem dúvida, o torcedor do United vai torcer pro Manchester City, pelo menos na visão de quem mora lá, né? Então, pra você ter uma ideia do que aconteceu nesse Liverpool e Manchester United, em pleno Anfield, a torcida do Liverpool parar pra aplaudir durante um minuto Cristiano Ronaldo, que anunciou que perdeu o seu filho no parto, né? A Georgina teve, eram gêmeos, a filha nasceu e o garoto acabou falecendo. E a torcida do Liverpool teve a ideia, partiu da torcida do Liverpool passar um minuto aplaudindo em respeito à dor do Cristiano Ronaldo. Inclusive, deu pra ver, no meio da torcida do Liverpool, camisas com o nome do Ronaldo, né? Tamanho foi o respeito, tamanho foi a empatia, a humanidade da torcida do Liverpool em relação ao Cristiano Ronaldo. Um momento icônico, emblemático, histórico e que só aumenta o tamanho do Liverpool e do Cristiano Ronaldo, né? A gente vai ter ideia do que esse cara representa ainda mais, de como ele pode romper barreiras, em momentos como esse. Quando a rivalidade fica de lado em respeito a alguém, isso é muito grande, né? Porque é você deixar de lado uma história, às vezes, de conflito, né? De sentimentos opostos, de competitividade, de intolerância até, em muitos momentos, pra você se colocar no lugar do outro ou ceder a um espetáculo produzido. Por exemplo, quando a torcida do Real Madrid aplaude de pé o Ronaldinho Gaúcho em pleno Santiago Bernabéu. Como, por exemplo, a torcida do Cruzeiro já fez com o Neymar. E a gente já viu outros episódios. Aqui, é raro, assim, eu não sei se aqui alguma torcida teria essa ideia e se isso seria aprovado, né? De você, um jogador em atividade, a maior referência do seu principal rival, se a gente teria esse movimento aqui. Às vezes, o respeito ao ídolo, assim, me parece ele mais presente no futebol argentino, no futebol europeu, no futebol estrangeiro. Aqui, eu acho que a gente vê pouco. Inclusive, a gente vê ídolos do clube, quando voltam ao clube, muitas vezes sendo escurraçados, né? Assim, como treinador, ou como presidente, ou como dirigente, ou como qualquer coisa. Ou numa segunda passagem, né? Como jogador. Às vezes, as histórias aqui são meio que jogadas na lama, assim. Eu tenho um pouco de preocupação com a nossa relação, assim. A gente acha que o respeito é mostrar fraqueza e tal. E a torcida do Liverpool teve um momento maravilhoso, não só do aplauso, mas também de cantar que o Ronaldo nunca andará sozinho, né? Eles pegam a música e o Neville Alcalone e adaptam para o Cristiano Ronaldo. É um momento maravilhoso. Essa é a imagem que um torcedor do Liverpool foi flagrado com a camisa do Ronaldo. E essa, aparentemente, é uma camisa do Liverpool. O cara colocou o nome ali. Acho difícil que seja uma camisa do Manchester. E se for, é ainda mais bonito. E em apoio ao Cristiano Ronaldo, os torcedores do Liverpool ficaram de pé e aplaudidos durante o minuto 7 do clássico contra o Manchester United. Isso só engrandece o Cristiano. Só vai aumentar o tamanho do Cristiano. Vai ser um momento lembrado sempre. E isso só engrandece essa torcida do Liverpool, que é extremamente apaixonada, mas que foi muito humana nesse momento. Num estádio que é mítico, que é emblemático como o Anfield. Um estádio tão marcante. Simplesmente escolhendo apoiar e mandar forças do jeito que podia a um cara tão importante para a história do jogo como o Cristiano Ronaldo. As cenas, por todos os ângulos, elas são muito impactantes, são muito marcantes. Você vê não só a torcida como os stewards, a gente que trabalha, as pessoas filmando. Elas vão lembrar de terem participado desse momento. E um momento marcante, assim, na sua casa, onde o homenageado foi o ídolo de um rival, direto, na briga histórica do futebol inglês. Então isso é muito grande. Não só o Ronaldo sai enorme dessa história, como a torcida do Liverpool sai muito grande nisso, mostrando que é possível você usar o futebol para grandes lições de empatia, de tolerância e tudo. Que fique esse espírito, viu? Porque foi, ó, quem perdeu, perdeu um momento, assim, lindíssimo. Se você lembrar de outros, pode botar aí nos comentários momentos de respeito. A gente já viu, por exemplo, o Pelé em momentos muito grandes no futebol internacional, entre jogos, entre seleção, entendendo o seu tamanho. O Cristiano passou por isso. Agora, eu citei o exemplo do... O Iniesta era um cara sempre aplaudido em todos os estados espanhóis, independente da rivalidade. Mas era uma forma de agradecer o Iniesta ao gol do título da Espanha em 2010. Então, assim, é muito legal quando o respeito pelo personagem, pelo feito do cara, ou pelo tamanho dele, quando isso tudo transcende e deixa uma rivalidade de lado. Rivalidade, às vezes, que parecem inegociáveis, né? Só que há coisas maiores. Muito legal. Que momento, que momento. A vitória dupla do Liverpool no campo e nas arquibancadas. É nóis.